Bem-vindos a pérola do Indy com de chave mais uma água Só dívidas caem do céu mais uma mágoa O povo sempre paga pelas escolhas que faz O preço da guerra e também o preço da paz O preço do arroz e também o preço do gás Mas o preço da água que não sai é que tem doído mais Enquanto multiplicam os ás multinacionais Daqui a pouco os nossos banhos serão semelhais E de onde virá a água para lavar os vegetais? E outras cacanas governamentais Cólera nos hospitais, pôr com os vossos pratos De onde virá a água para lavar os vossos rabos? Sentados nos gabinetes a cagarem-se para nós Sem água não há vida, não há música, não há voz Eu peço aos bombeiros, só dá tudo a paz Trago a vossa água porque assim já não dá mais Eu peço aos bombeiros, só dá tudo a paz Trago a vossa água porque assim já não dá mais Ouvi dizer que havia água para todos nas mesas dos seminários Bem engarrafada para os senhores empresários Altos funcionários do aparelho do Estado Transformaram água em negócio privado Milhões de cidadãos são milhões de medicais Agora que se lixam os resultados eleitorais Todas as torneiras vão pingar para os países Os filhos vão até desfilar de role services Multi-choices, ou pagas ou pagas Sim, porque se não pagas com a vida tu pagas Água da mesma rede de interesses Mozambicanos, americanos, chineses ou portugueses Não importa a cor da pele, todos esperam nove meses Para vir a esta terra e explorarem esses Pobres coitados, filhos de camponeses Nascidos para trabalharem para os filhos dos burgueses Eu peço aos bombeiros, só dá tudo a paz Trago a vossa água porque assim já não dá mais Eu peço aos bombeiros, só dá tudo a paz Trago a vossa água porque assim já não dá mais Meus irmãos e minhas irmãs Água é vida, água não é negócio Não podemos fazer negócio com tudo que está à nossa volta Já basta o negócio de combustível que nos rouba todos os dias Não podemos fazer negócio com a água também As nossas crianças precisam d'água Pra beber e pra crescer E não pode ser uma água qualquer Nós queremos água pura Água pura, sair nas montanhas Por que nós temos que beber água suja?